São Paulo vai receber apoio do governo federal para fazer obras e garantir o abastecimento de água na região metropolitana da capital paulista. O anúncio foi feito hoje, depois de uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Depois da reunião, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comentaram as principais obras que estão sendo planejadas para a região sudeste do país com o intuito de amenizar a situação de insegurança hídrica enfrentada pelo Estado paulista. O principal ponto de debate com a presidenta Dilma Rousseff foi o edital lançado hoje, que prevê a interligação entre o sistema cantareira, que abastece o Estado de São Paulo, ao Rio Paraíba do Sul, principal fonte de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. As obras vão custar R$ 830 milhões e estão previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro da Casa Civil destacou que o projeto é estruturante, ou seja, não tem caráter emergencial. Aloysio Mercadante lembrou também que a empreiteira vai ser contratada pelo regime diferenciado de contratação, o RDC, para que as obras comecem mais rápido. A obra já está incluída no RDC, portanto já pode acelerar o processo licitatório. Agora é importante esclarecer que é uma obra que deve ficar pronta em torno de um ano e oito meses. A ideia da obra, Aline, é interligar o reservatório Jaguari, que fica na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, ao rio Atibainha, que integra o sistema cantareira. E ao curso da água, Aline, vai ter mão dupla, ou seja, se o nível do cantareira estiver baixo, a água vai ser bombeada para lá. Mas se for o rio Paraíba do Sul que estiver passando por dificuldades, o curso da água vai se inverter. O ministro Aloysio Mercadante destacou que o abastecimento de água é de responsabilidade dos estados, mais que o governo federal oferece todo o apoio possível. Os projetos estruturantes são aqueles que vão dar longevidade, estabilidade, sustentabilidade, a cultura de combate ao desperdício, reuso da água, a indústria investindo para reusar. É aquilo que não vai nos dar segurança hídrica no futuro, mas agora na crise tem ações pontuais, ações emergenciais, que terão que ser feitas, estão sendo feitas pelos governos do Estado. E o governo federal sempre acompanhando, trocando experiência e tudo que tiver a nosso alcance nós faremos. Participaram também da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Com você, Aline.